E o Edilson fez um comentário muito bacana na época que ele soube que eu estava gravando brega a gente fez uma apresentação lá no me esqueci agora que tem na beira do rio me esqueci agora o nome Palácio dos Bares Palácio dos Bares e aí ele fez um comentário em cima do palco que ele disse assim ter o Marquinho no brega é como se o Ronaldinho viesse jogar no Paissandu olha aí que bacana, legal moral né e quando um comentário desse veio de um cara que tem o calibre do Edilson Moreno Edilson Moreno é um mida né é outro pá é um puta compositor é um puta cantor e aí ele disse assim Marquinho tem uma música aqui que é a tua cara e ela é tão diferente as músicas eram tão diferentes um eu estou te falando que tinha um solo de piano e essa música do Edilson ela é um rap ela é um brega rap porque ela ai 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 princesa beleza ai 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 vem me conquistar a minha vida era morta antes de te conhecer não conseguia sorrir nem chorar eu não sabia se era noite se era dia se era inverno ou verão sol ou lua meu coração era tão frio o meu peito tão vazio a minha tatura você chegou diamante minha pepita meu brilhante eu fiquei a flutuar só que você se chegou então quer dizer olha só cara como é que pode né uma música que é falada praticamente um rap muito legal dentro da música né e a música estourou sozinha porque a primeira música de trabalho foi a Rosa e Brisa Flor depois veio Garoto de Programa só que o pessoal das aparelhas já tinha estourado a princesa beleza então eu tinha em menos de dois três meses três músicas estouradas no mesmo CD MAPO NOSTALGIA